Caramba, os Hansons, né? Aquela banda. É, olha aí, ó. Caramba, aí você foi longe, hein? Mano, os Hansons devem ser avô já, né? Eu acho, velho. Mano. Olha, quantos anos os Hansons têm? O mais velho Isaac, 40, o outro 38 ou 35? É. Não, é, até a nossa idade, né? Isso que é o pior. Eu sou o mais novo, né? A gente falando que os bichos devem estar acabados e tem nossa idade, sabe? Foda, né, velho? É difícil, né? Foda, né, velho?